Este é o Vitória 1, já totalmente entregue, um lindo projeto pra você que quer morar aqui em Alphaville. E agora a sua oportunidade no Vitória 2. Apartamento de 2 e 3 dormitórios, sendo 3 dormitórios com uma suíte. Agora, pra quem pensava que vir pra Alphaville já tava uma dor de cabeça, a gente já sabe que em março isso muda, né? Graças a Deus, com certeza. A partir de março de 2001, a Castelo Branco tá duplicada, acabou o trânsito. Quem tá pretendendo vir pra Alphaville, a hora é agora. Porque quem escolhe Alphaville, escolhe qualidade de vida, tranquilidade, segurança, ar puro. E pra quem muitas vezes tem a vida em São Paulo, tava achando um pouco complicado morar em Alphaville, trabalhar em São Paulo, pode vir, pode comprar o seu apartamento, porque o Vitória 2 será entregue em agosto de 2001. Agosto de 2001, nove meses apenas. Bom, e um ótimo acabamento, realmente um lindo projeto pra você que quer morar aqui em Alphaville. Dois dormitórios ainda tem apartamento? Ainda tem alguns apartamentos, tá terminando, tem que correr realmente porque tá no final. E o de três dormitórios, tem menos ainda, três dormitórios sendo uma suíte. Agora eles fizeram um lazer muito legal, vamos falar um pouquinho? Tem piscina aquecida, salão de festas montado e decorado, circuito fechado de TV, piscina aquecida, uma sala só pras crianças brincarem. Além do prédio ser uma graça, né? Tem que vir conhecer. Não, e uma super estrutura, realmente. E pra você que imagina que comprar o seu apartamento aqui em Alphaville é caro, preste atenção. Porque dois dormitórios a partir de quanto? A partir de apenas 80 mil reais com prestações mensais de 1.200. O cliente começa pagando 1.200 reais agora, logo, logo recebe a chave em apenas nove meses, vai estar pagando um pouquinho mais do que um aluguel. E já vai estar morando na Alphaville com essa qualidade de vida que é a melhor de todo São Paulo. Que todo mundo sonha, hein? E olha, o condomínio aqui é super baixo, porque realmente, se eles fizeram tudo muito bem distribuído, não é? Muito bem calculado, o condomínio aqui, 170 reais. O cliente pode vir conhecer o Vitória 1, vai comprovar tudo isso e comprar sua unidade no Vitória 2. E vai se apaixonar, hein? Porque você também pode fazer o financiamento, como ele estava te falando, direto com a incorporadora. Segunda, segunda, até as nove às e nove horas, a fila da Grajaú 218. Aqui em Alphaville, vendas? Vendas da CIA e incorporação da FAU2. Telefone 7293-2190, Vitória 2, venha reservar o seu apartamento este final de semana.